Salve, salve galera, aqui é o Vinícius Bitnube e no tutorial de hoje eu vou ensinar a vocês como criar uma conta na ResBank de maneira simples, fácil e rápida, tá? E você pode estar criando a sua conta tanto pelo seu smartphone quanto pelo seu desktop, tá bom? Você só precisa acessar o site aí resbank.com.br e seguir com esse tutorial. Bem, como vocês podem ver, eu já tô com alguns prints abertos pra deixar esse vídeo um pouquinho mais direto pra vocês, então vamos lá. O primeiro passo aqui é acessar resbank.com.br e clicar aqui em Abra Sua Conta. Feito isso, você vai ser direcionado para essa página onde você deverá preencher com os seus dados. Nome completo, CPF, e-mail, confirma e-mail e seu celular. E aqui embaixo você vai colocar em Aceito os Termos e Condições. Você pode clicar em cima de Termos e Condições para ler os termos, né? Depois você clica aqui em Abra a Conta, Abra a Minha Conta, né? Então aqui você vai ser transferido para essa página onde ela informa que você vai receber um e-mail, tá? Com um login e uma senha. Você vai lá no seu e-mail, procura o e-mail que a Resbank te mandou e vai ser esse e-mail aqui, ó. Um e-mail muito parecido com esse, aliás. Com o número do seu documento, com uma senha provisória e você vai clicar nesse botão aqui, ó. Acessar agora. Clicando nesse botão você vai ser novamente direcionado aqui pelo site da Resbank. Aqui você vai preencher com o seu CPF ou CNPJ, depende do seu cadastro. Vai preencher com a senha enviada no seu e-mail, tá bom? Aquela senha provisória que você recebeu no seu e-mail, você vai colocar ela aqui e vai clicar em Entrar. Feito isso, nós vamos agora continuar com as etapas do cadastro. Aqui você precisa criar um PIN de seis números. Então você pode criar qualquer PIN que tenha seis números, seis caracteres numéricos, tá? E que você não esqueça esse PIN. Esse PIN vai ser usado para transações dentro do banco, né? Dentro da aplicação Resbank. Então, crie o seu PIN, né? Confirme o seu PIN criado e coloca aqui, Criar PIN de transação. Criou o PIN, ele vai te transferir para essa parte de envio de documentos. Aqui você precisará enviar um RG, tá? À frente do seu RG ou CNH. Verso do seu RG ou da CNH. Um comprovante de endereço no seu nome, ou nome dos seus pais, do seu marido, da sua esposa, alguma coisa assim, tá? Um comprovante de residência válido para você. E uma simples foto sua de perfil mesmo, bem simples. Se você tiver no celular, isso se torna ainda mais fácil. Porque é só você ir abrindo a câmera e tirando as fotos ali e já fazendo o upload aqui no cadastro. Se for no computador, você vai ter que passar as imagens para o computador e ir enviando uma a uma, tá bom? Então, feitos os envios, como vocês podem ver, vai ficar tudo aguardando. Você vai esperar a confirmação desses dados. Se tiver algum erro, alguma coisa assim, eles irão te mandar um e-mail, tá? Explicando o erro, o que você precisa fazer, o que você não precisa fazer, se já está tudo certo ou se não está tudo certo. Então, fique atento no seu e-mail. Após tudo certo, se você estiver na dúvida, você tente novamente logar aqui na ResBank, tá bom? Então, se ele pedir, se alguma dessas não forem aprovadas, ele vai te enviar diretamente para essa página e vai mostrar onde não está aprovado. E se tiver tudo aprovado, você vai ser transferido para qual página? Eu vou te mostrar já. Você vai entrar novamente no site da ResBank, vai em login, tá bom? E vai preencher com o seu CPF, com a sua senha do e-mail, tá bom? Não é o seu PIN, é a sua senha que você recebeu no e-mail, a sua senha provisória. Vai clicar em entrar. E se foi tudo aprovado, você vai receber essa mensagem assim que você loga na primeira vez na sua conta, após o envio dos seus documentos. Olá, você precisa cadastrar uma nova senha, dessa vez mais forte que a anterior. Agora, você vai alterar a sua senha provisória para uma senha de sua preferência. Clique em OK, você será transferido para essa página. E aqui em cima, você vai colocar a sua senha atual, tá bom? Aquela senha que você recebeu no e-mail, vai criar uma nova senha. E lembre-se, crie senhas seguras e que você não esqueça para evitar problemas futuros, tá bom? Então, coloque nova senha, confirme nova senha e coloque atualizar senha. Pronto, você vai atualizar a sua senha. Ao invés de ser aquela provisória do e-mail, vai ser a senha que você cadastrou agora. E lembrando, essa daqui é uma senha de login, tá bom? Senha de login para fazer algumas coisas também, mas geralmente para transações, você vai utilizar o seu PIN de transação. E lembrando que a ResBank tem cartão que você pode carregar com criptomoedas. Então, fique atento que logo, logo vai ter o vídeo sobre como solicitar o seu cartão também. E até alguns vídeos da gente utilizando esse cartão, beleza? Então, vamos lá. Aqui, após atualizar a sua senha, você vai ser direcionado aqui para a página principal. E vocês vão perceber, né? Que aqui já tem saldo em dinheiro, no meu caso está zero, onde vocês também vão estar. Aqui em agência e conta corrente, você vai estar com a informação aguardando. Significa que você está aguardando a criação da sua conta. Mas espera lá que ainda falta mais alguns dados, tá bom? Clique aqui na primeira opção do seu menu esquerdo, em painel. Você vai ser direcionado aqui para preencher o resto dos seus dados pessoais. Se não aparecer essa opção, você clica em perfil e ali em perfil você tem a opção de editar perfil. E aí sim, você vai ser transferido também aqui para a parte de cadastro de dados pessoais. Então, nome da mãe, CEP, endereço, número, você vai preencher tudo isso, tá bom? E vai clicar em salvar. Preencheu tudo isso, clicou em salvar, você vai ser direcionado aqui para essa página inicial de novo, né? Você clica em painel para ser direcionado para essa página de novo. E aqui você vai precisar aguardar a confirmação. Quando confirmar tudo, você vai notar que aqui em conta corrente, onde o meu está apagado, está vendo essa seta aqui, o meu está apagado, onde vocês vai liberar uma conta corrente, tá? Quando eu libero essa conta corrente, significa que todo o seu cadastro está completo e você já consegue utilizar a ResBank e as suas ferramentas, inclusive solicitar um cartão Dash. Então, fiquem atentos, porque logo, logo vai vir os novos vídeos mostrando como solicita o cartão e como utiliza o cartão, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, seja se você está vendo esse vídeo no IGTV, dá um like aí no vídeo, seja no YouTube. Não se esqueça de se inscrever e dar o like no vídeo para sempre ajudar o nosso alcance, beleza? E eu vou ficando por aqui, mas eu vejo você no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho